E aí pessoal, aqui quem fala é o RipperDragons, trazendo aí mais um vídeo aí de Minecraft, e hoje aí o vídeo vai ter o objetivo aí de eu conseguir os primeiros diamantes, assim espero né. Deixa eu ver aqui, vou pegar um pouco de madeira aqui e vou fazer escadas né, pra quem não sabe aí, pra quem não sabe, os diamantes são encontrados na camada 15 né, e espero que na camada 15 eu ache os diamantes. Eu vou precisar dos diamantes pra mim fazer a minha amargura, e também de fazer meu altar de catamento né, que precisa de diamantes também. Bem, fiz aqui um punhado de escadas, agora eu vou fazer aqui um pouco de picareta né, fazer mais duas aqui já que eu tenho, já que eu tenho aqui, é três, duas inteiras, ixi tem três, tem três quebradas. Tem três picareta já quase quebrando, bem agora que eu estou com bastante picareta e bastante escada, eu vou minerar né, lógico que antes eu vou dormir, pra quem não, não apareça muito mobs aí no deserto. Bem, isso aqui vai ser, no próximo episódio aí eu vou fazer a minha mina né, vou colocar esses tijoros aqui de pedra, aqui embaixo, aqui que vai ser a base né, da casa. E embaixo vai ser a mina, e já tá a mina lá embaixo, vai dar um pouco de trabalho, eu vou ter que fazer muita, muitos tijoros de pedra aqui, né, vou até jogar um pouco o offline, pra mim conseguir, é, bastante pernão. Fala aqui na minha mina né, vou fazer um tipo de um prédio assim ó, vou aqui na mina, vou, eu já fiz um pouquinho de escadas aqui, já, é, já coloquei algumas escadas aqui pra baixo. Tá lembrando que é na, é, na camada 15 né, aqui, ah não é aqui não, aqui é pra, é pra caverna. Aqui que vai ser pra, colocar uma placa outra hora aqui, pra dizer que aqui, a pincelada aqui vai, é, é, é a caverna subterrânea, e aqui que eu, é, é, minerei aqui no marco a frente, pra que tá um pouco longe né, pra mim não entrar na caverna. Aqui é onde, eu vou tentar achar os diamantes. Bem, tô na camada 27 né, na camada aqui eu vou, vou fazer, eu vou fazer um buraco pra cá, né, e fazer um, um ponto de mineração aqui, porque eu quero, Talvez na camada aqui, talvez na camada aqui ache bastante ferro, ou outros ítios. Bem, agora que eu tô vendo aqui, eu esqueci de, pegar carvão, é, fazer, eu quero pegar carvão não, fazer tochas né, Sempre que vai minerar, precisa de tochas. Então eu vou, lá em cima, pegar as tochas, depois eu volto. Bem, voltei aqui, fiz, fui lá em cima, peguei, deixa eu comer aqui, e já tá, né, não, comer essa vinha. Fiz 52, ok, tochas, e espero encontrar os diamantes. Porque se acabar essas tochas aqui, lascou, porque eu vou ter que ir procurar carvão. Bem, fiz a descida pra cá, deixa eu, colocar uma, escada aqui, só pra terminar. Ok, eu vou colocar, fazer a descida, mas pra cá, né. Eu sei que não pode, não pode cavar pra baixo, né, É, a gente pode cair na caverna e morrer, ou, cair na lava, também morrer e perder os ítios. Só que eu tô usando o Keep, o Keep Inventory, né, quem tá assistindo aí desde o começo, Sabe que eu sempre uso o Keep Inventory pra, Ficar assim mais fácil, né. Então, se eu, se eu cortar muito o vídeo, é porque eu tô morrendo bastante, né. Mas já tamo aí na, na camada, Keep Inventory, né. E eu, parece que eu tô escutando um lava. Opa, encontramos ferro, deixa eu pegar esse ferro aqui, ferro sempre é bom. Ah, não, não é lava não, é água, eu acho. Esse episódio aqui vai ser mais para minerar, Só que o objetivo vai ser, é, achar carvão, né. Bem, aqui vai ser outra, derivação do, 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 da mina. Vou cavar até pra cá, pra mim. Ah, é, né, tem que colocar, Vou colocar aqui as, as escadas. Vou cavar pra baixo, né. Estamos na camada, Dezenove, ó. É, camada dezenove. São mais quatro brogas pra baixo, E aqui já chega na, Na camada dos diamantes. Espero que esse vídeo aqui não demore muito, né. Camada... Camada... Aí, camada 15, 14. Camada 14, 15, né. Camada 14, que eu estou, e... Um, um, um bloco pra cima, e a camada 15. Aqui nós poderemos achar nossos diamantes. Então eu vou minerar aqui, se eu achar alguma coisa. Achar alguma coisa, aí eu volto aí no vídeo. Bem, achei mais ferro, né. Já está anoitecendo, eu não quero que encha de imóveis lá em cima. Então eu vou fazer minha cama aqui. É bom sempre você ter uma cama a mais. Né, uma cama só pra você levar no inventário, Porque você vai poder dormir, A hora que você quiser aí, né. À noite. Vou pegar esse ferrinho aqui, né. Ai, que da hora eu vou iluminar daqui. Estou escutando o barulho de bichos. Lava. Ah, é lava. Barulho de lava. Espero que... Que eu não caia na lava. Opa! Encontramos uma caverna. E lava, bastante lava, hein. Opa, Creeper. Olha o Creeper ali, ó. Ainda vai querer não passa aqui, né. Vou tentar tentar matar ele aqui. Cai na lava, Creeper. O que vocês podem... Ah, ah. Ah, explode, rapaz. Ele não quer explodir, não. Ah, ah. Explode aí pra você morrer. Montão de lava. Cadê ele? Explodiu já? Ah. Aê, explodiu. É bom que você quebra já os blocos, né. Nossa senhora, eu tenho aqui bastante cavernas pra explorar. Pedalha iluminada, né. Tomara que ele não morra. Eu não quero botar lá pra cima. Desculpa, não dá ruim. Ele tem alguma coisa. Vamos lá pra cima. Se eu morrer aí muito, eu vou cortar aí os gasparts, tá bom? Tem bastante... E aí o morcego. Tem um morceguinho que é saco. Olha, sempre eu levo um susto com ele. Não era que eu não caia nem um morro de cima, hein. Nossa. Fazer um túnel aqui pra cá. Ah, tem ouro lá pra frente, hein. Ouro. Fazer um atípulo lá pra trás, que que tá lá. Ah, se alguém tá fazendo barril, morreu. Ah, tem o Redstone. Eu não peguei ainda o Redstone no jogo. Deixa eu pegar aqui. Ahn... Então, pessoal, eu vou... Voltar lá pra cima, porque eu esqueci de outra coisa. Eu esqueci de... De eu fazer uma picareta de ferro. Então, eu vou voltar lá em cima. Bem, e eu fiz a minha picareta de ferro. Agora vamos achar o nosso... Começar a achar os recursos, né. Deixa eu pegar aqui a picareta de ferro. Vamos pegar essa Redstone. Bem, eu vou pegar aqui a picareta de ferro. Bem, eu vou pegar, eu vou... Equipar aqui a picareta normal. Pra mim, chegar até ela fazer um caminho por aqui. Chegar até ela naquele dobro. Achei carvão aqui. Isso é muito... Isso é muito bom. Achei carvão. Que tô... Eu vou precisar de muito carvão no próximo episódio aí. No próximo episódio aí, no... Fazer a parte debaixo da casa. Não percam, hein. Fazer a parte debaixo da casa. 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 Bem, fiz aqui um lockbench, né, porque eu vou fazer um baú aqui porque eu estou cheio de risco. Ah, e agora meu comentário está mais vazio, eu vou poder pegar o meu ouro, né, quase caí na nossa. É bom que eu tenha bastante água e lava aqui, porque eu vou poder pegar obsidians, né, mas primeiro eu vou precisar de diamantes para eu fazer as picaretas de diamantes para eu pegar os obsidians. Ah, sim, uma dica boa aí, se você estiver minerando aí num local aí, vem com muita lava e mob. Uma dica aí que eu passo, deixa eu colocar essa pedra aqui. Uma dica aí que eu passo aí é você deixar uma cama, né, deixa eu fazer um quadradinho aqui. Se eu deixar uma cama aqui, nesta área, se você morrer, se não aparecer tudo lá em cima e ter que fazer tudo de novo, né. Deixar a cama aqui, depois que eu não for subir eu vou... Eu vou pegar ela, né, talvez eu até deixe ela aí. Faço outro pra cama em cima. Também eu vou no episódio aí fazer um golem, né. Eu acho que vou fazer o... Vou fazer um golem já na... Na casa dos NPCs. Pra ele matar os mobs, né, que aparecerem. E também eu vou fazer um cercado aí de cactos. Fazer um cercado de cactos lá na Vila dos NPCs também. Esperem aí os próximos episódios. Tem um lápis azul aqui. Colocar essa picareta aqui no número 3. Tem aqui lápis azul. E aí, caiu. Caiu. Caiu na lava. Esses morcegos também. Anda morrendo nas lavas aqui. Descer aqui. E aí, eu vou colocar a picareta em cima dessas lavas. Dá uma eliminada aqui, né. Opa, zumbi. Cadê ele? Ele vai estar lá em cima. Tem essas redstone aqui. Redstone. Aê, achamos o ouro. Ah, não. Caiu. Caiu ali na lava o ouro. Será que tem lava aqui debaixo do ouro? Não. Ah, vamos em busca do diamante. Opa, aranha, 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 sobe, sobe. Subindo, vai chegar. Aê. Chegou e morreu. Vamos aqui para fazer um túnel aqui. E procurar o nosso diamante. Está difícil. Opa, creeper e aranha. Não passa, vai. Você não passa, então nós vamos atrás de você. Encheu de bicho ali. Achamos o diamante. Aleluia. Achei o diamante. Achei acho que um ou dois, né. Eu só faço a lava aqui. Caiu o diamante na lava e já era. Bem, primeiro lugar. Deixa eu colocar umas tochas aqui. Primeiro lugar. Vamos pegar o nosso diamante. Aê. Diamante. Vamos ver se tem mais. Opa, tem mais, tem mais aqui. Tem mais dois. Eee. Mais dois, mais um, né. Deixa eu dar uma outras colhada aqui. Vamos ver se não acham mais. É, só dois mesmo. Bem, achamos o diamante, né. Este era o objetivo do jogo, do vídeo. Bem, o episódio vai ficar por aqui, né. O objetivo era achar diamante. Já achei, achei dois, né. Vou jogar o final e achar mais diamantes aí. E no próximo episódio aí, nós vamos fazer a nossa base da casa. Fazer um tipo de uma fortaleza. É, é, na mina, né. Para cobrir a mina. Que vai ser embaixo da casa. Então, se você gostou aí, dê um like. É, favorito, compartilhe. E... Não se esqueça de se inscrever. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever.